A análise que eu faço dessa partida, entramos muito bem, focados no nosso objetivo. Sabemos que nós iríamos enfrentar uma equipa muito forte, assim como vemos enfrentando as anteriores, que só entra no jogo contra a nossa equipa para ganhar e está sendo assim até o final do campeonato. Esperamos na quarta-feira também, que vamos focar na quarta-feira, porque esse campeonato está sendo uma escada e a gente tem que subir degrau por degrau, sem pensar nos outros resultados, estamos firmes, estamos conscientes do nosso valor e temos que levar todo o jogo como uma final e é só focar no nosso objetivo, trabalhar bem como nós já estamos a trabalhar, que os resultados vêm fluindo naturalmente. E é isso, eu convoco todos os adeptos para estar conosco quarta-feira, quanto o perseguerense, que vai ser um jogo muito importante para a gente. E é isso, vamos lá na torcida, juntos somos fortes, é isso, craque. E aproveitar aqui, mandar um beijo para a rapaziada do Brasil que está junto comigo, meus amigos, que sempre me manda mensagens para me focar no meu objetivo, que é isso, larguei minha família lá para vir em um sonho e estou em busca disso. Agradeço a todos que vêm me mandando mensagem, do Brasil, minha família em especial, e é isso, um beijo para todos. Até quarta, estamos juntos. Sim, foi um jogo que nós tornámos fácil, embora nós enqueramos todos os adversários sem olhar para a tabela classificativa, com muito respeito, e hoje tínhamos o Aguinense, que está embaixo na tabela classificativa, mas nós sabemos que todas as equipas contra nós querem mostrar que são capazes de jogar de igual para igual connosco e talvez mais motivadas por nós estarmos na posição que estamos, a um passo da subida, mas nós já sabíamos disso e preparámos-nos para isso. Os jogadores foram coesos, foram unidos, como costumo, trabalharam muito, foram inteligentes, conseguimos construir o resultado na primeira parte, 3-0, na segunda parte gerimos mais e pronto, com naturalidade fizemos mais dois golos, embora tivéssemos passado um período menos bom na altura em que o Aguinense fez o golo, numa desatenção nossa, o que pode acontecer. Uma falha nossa deu um golo deles, eles, que eu me lembro, jogaram três vezes à baliza e uma dessas vezes deu o golo, mas nós não trememos, nós somos uma equipa com muito caráter, com muita personalidade e que na altura das adversidades sabemos estar unidos, sabemos dar a volta por cima e rapidamente o grupo dentro de campo deu as mãos, juntou-se e focou-se no objetivo que era ganhar o jogo e não se deixou ir abaixo pelo golo sofrido e naturalmente construímos mais uma boa meia dúzia de oportunidades claras de golo, fizemos mais dois golos, ganhámos 5-1 e o nosso objetivo era sair daqui com os três pontos, não pensamos em goleados, pensamos jogo a jogo, final a final, tínhamos antes deste jogo, para matematicamente, termos a subida garantida que ganhar quatro jogos, um já está, faltam três, é já quarta-feira o nosso próximo jogo com o Posseguerense e queremos em nossa casa dar mais uma boa resposta, ganhando o jogo e ficando com os três pontos do nosso lado para encurtar a distância, porque quanto mais rápido, matematicamente conseguirmos o nosso objetivo, que é claramente a subida, melhor e é nesse objetivo que nós nos focamos.